Amigos, notícia urgente. A gente volta ao vivo à Zona Leste de São Paulo com as imagens do helicóptero do SBT e acompanhamos aquele incêndio gigantesco que consome o que nos pareceu ser agora há pouco um galpão de materiais recicláveis. Vamos tirar todas as dúvidas com a Tenente Olívia do Corpo de Bombeiros que está conosco ao vivo por telefone. Tenente, bom dia, obrigado pela participação aqui no Primeiro Impacto. Quais são as informações que a senhora pode compartilhar com a gente? Bom dia, Dani, bom dia, Felipe. O Corpo de Bombeiros amanheceu com essa ocorrência de impacto na capital e realmente trata-se de um grande galpão com materiais recicláveis já para descarte. É um material muito difícil de combater as chamas, é um incêndio difícil, provavelmente ainda vai durar muitas horas o dia inteiro. O rescaldo após a extinção das chamas é ainda mais longo, então a gente tem um grande dia de trabalho pela frente. Graças a Deus, até agora, a gente não tem informação de nenhuma vítima dessa tragédia, então, menos mal, o pior que seriam as vítimas, a gente ainda não tem essa informação, mas acredito que realmente seja um incêndio apenas na edificação, não faça nenhuma vítima. Nós estamos com 12 viaturas empenhadas nessa ocorrência, mais de 40 bombeiros, trabalhando aí para que a gente, o mais rápido possível, consiga extinguir essas chamas e dar início aí ao rescaldo. Tenente, a gente tem a dimensão da extensão do fogo pelo tamanzinho que fica a retroescavadeira aqui diante da nossa imagem aberta. Esse incêndio começou por volta de 5 da manhã, a gente teve a informação que no começo vocês mandaram 3 viaturas para lá. Foi então que os bombeiros perceberam que a ocorrência seria mais grave e pediram reforços? Então, geralmente, quando é um incêndio de grande proporção, já na ligação 93, a gente acaba recebendo várias ligações do mesmo endereço, do mesmo incêndio, porque é um incêndio que chama muita atenção. Então, assim, geralmente, quando é um incêndio muito grande, a gente já vai com um contingente maior de viaturas e pessoal, porque sabe que quando tem muita gente ligando, muita gente falando, olha, muito fogo, muita fumaça, é um incêndio de grande proporção. Então, geralmente, a gente acaba chegando com mais viaturas e no decorrer da ocorrência, a gente vai verificando se há necessidade de outros recursos. Então, às vezes, mais quantidade de água, uma viatura com uma bomba de incêndio mais forte, mas nesse caso específico, como é um incêndio que chama muita atenção, já na primeira ligação, já no primeiro acionamento, a gente acaba enviando um pouco mais de viatura, até porque já sabe que vai ser um trabalho árduo para o Corpo de Bombeiros. E a gente percebe, tenente, esse trabalho árduo da equipe do Corpo de Bombeiros, que olhando aqui a imagem, principalmente a imagem aérea, a sensação que a gente tem é que a água que é jogada ali pela equipe do Corpo de Bombeiros parece que não faz nem cócegas nas chamas. Esse trabalho que está sendo feito também com as retroescavadeiras, que a gente também consegue acompanhar pelas imagens, é um trabalho de apoio feito pela equipe do Corpo de Bombeiros ou é a própria empresa que também está auxiliando as equipes nesse momento lá no local? Então, nesse caso específico, como é um incêndio de grandes proporções, primeiro a gente tem que se preocupar com o quê? Eu não vou deixar esse incêndio se ela trar ainda mais, então vou proteger as edificações que estão ao meu redor. E apesar de como você falou aí, é muito fogo, mas até hoje a gente extinguiu todos os incêndios, não é esse que a gente vai deixar passar. Então o Corpo de Bombeiros está fazendo um trabalho aí excelente e as retroescavadeiras ajudam muito a gente. Pode ser que muitas vezes as prefeituras nos auxiliam, defesa civil ou retroescavadeiras até particulares auxiliam muito a gente que faz a gente fazer a separação desse material, exatamente para não deixar que o fogo se alastre pelo material. Então a gente faz como se fosse uma trincheira, vamos dizer assim, impedindo que esse fogo se alastre e piore o incêndio. Então, na verdade, a retroescavadeira faz uma trincheira ali perto da área onde há mais materiais recicláveis, mas a gente ficou, Tenente, com a impressão de que o fogo estava muito próximo também de um muro que dividia com outras residências. Quanto a esses outros imóveis, as pessoas podem ficar tranquilas? O incêndio, nesse aspecto, está controlado de não alastrar, de não invadir outras áreas? O ideal, nesse caso, principalmente para formar a área residencial, é realmente evacuar o local, não só pelo fogo, porque a fumaça em si já é prejudicial. Toda fumaça é tóxica, independente do tamanho do incêndio. Então, assim, além do risco do fogo se alastrar, que é o que a gente tem que impedir e evitar a todo momento, o ideal realmente é que as pessoas saiam, principalmente se for residencial, até a extinção do incêndio e dispersão dessa fumaça, porque só a fumaça em si, não necessariamente o fogo, já pode causar danos aí tanto às pessoas como até o local, né? Fica muito sujo, tem muita fuligem, não é um ambiente ideal, não é um ambiente adequado para que as pessoas permaneçam aí, pelo menos, durante o combate ao fogo. Mas nesse caso específico, tenente, já tem algum pedido, alguma orientação da equipe do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil para que as pessoas dessas casas do entorno deixem ali as suas residências ou ainda não? Vocês estão tentando fazer esse controle do fogo, primeiramente? Quando o Corpo de Bombeiros chega no local da ocorrência, uma das primeiras ações que a gente toma é o isolamento do local. Nesse momento de isolamento do local, as pessoas que estão em maior risco, as edificações que estão em maior risco, já são evacuadas e isoladas, né? Então, com certeza ali no entorno, se qualquer edificação ou residência tiver algum risco de ser tomada pelas chamas ou de propagação de muita fumaça, com certeza esses locais já estão isolados e aí não é permitida a entrada de pessoas que não autorizadas aí pelo comandante da ocorrência. Mas, por anterior à extinção das chamas, a início do rescaldo, a gente sempre solicita ajuda e a Defesa Civil sempre muito solicita com o Corpo de Bombeiros para realmente avaliar esses locais. É um engenheiro credenciado pela Defesa Civil faz a avaliação desse local para realmente ter certeza que a partir daquele momento ele está seguro de novo para habitação e para uso comum. Ó, tenente, sabe, eu acho que então vale a pena a gente estender aqui o alerta. O alerta não, o aviso, até porque a pessoa que está acompanhando o primeiro impacto agora pelo SBT talvez esteja em uma dessas casas que o nosso cinegrafista Danilo vai mostrar numa imagem mais aberta, nessa área residencial bem ao lado do galpão de recicláveis onde pega fogo agora. Como a tenente Olivia do Corpo de Bombeiros disse, meus amigos, vocês que nos acompanham em casa, a fumaça é tóxica, tá? Então talvez seja o momento de realmente fechar a sua janela até para não sujar a sua casa todinha de fuligem. Se tiver alguém com problema respiratório, um idoso que tem asma, bronquite, sabe, hoje é o dia de ficar um pouco mais longe de casa para evitar se contaminar por essa toxicidade da fumaça que continua por ali. Até porque, tenente, eu volto no assunto para você concluir. Não é exagero dizer que este é um trabalho que ainda vai durar horas, né, porque a chama ainda é muito intensa e depois disso tem um trabalho de rescaldo ainda mais demorado. Exatamente. Exatamente. Então, um longo trabalho pela frente aí, um dia cumprido para o Corpo de Bombeiros, mas se Deus quiser, a gente vai acompanhando, monitorando essa ocorrência e em breve, felizmente, já vai estar finalizada já. Muito obrigado, tenente, pelas suas informações. Te agradeço muito pela participação com a gente aqui no Primeiro Impacto. E você que está em casa, a gente vai tratar de outros assuntos agora, mas a qualquer momento a gente volta com as imagens do helicóptero, acompanhando esse trabalho, 40 bombeiros, 12 viaturas envolvidas nesse combate ao incêndio, a um galpão de materiais recicláveis na zona leste da cidade.